Amiga, pois é, como é que eu tava te falando? Parou a frente. E ouve. Amiga, como é que você teve coragem de fazer isso, mulher? Ai, amiga, eu não tô nem em nenhuma. Tive coragem mesmo. E eu tô observando aqui, você sabe que eu tô aqui pra vaga de camareira, né? E eu tava olhando e ela é linda. E olha o cargo que ela tem. É, Lissa, eu vou concordar com você. Ela é linda, mas eu aposto que não dá pra ser muito inteligente, não. Com o cargo que ela conseguiu conquistar. Ah, não, amiga. Pelo amor de Deus, não deve ter ruim no ratão. Deve saber tratar um cliente. Nem nos deve ter nada, não. Nossa, pela cara dela, você vê que ela é uma preguiçosa, amiga. Ela tem bem cara de sonsa, né? Mas, amiga, pode deixar que quando eu pegar a vaga de camareira, eu vou tomar posse da gerência e vou colocar ela num cargo bem melhor que esse dele. Não vou deixar a mulher, assim, à frente aqui, não. Perfeito, faça isso mesmo. Você vai arrasar com o gerente. Esse tipinho de mulher não pode estar à frente. Porque parece que isso aqui virou fulgur dela. Carinha dela, você viu? Nossa, que bom que você chegou. Os negócios aumentaram demais as vendas. Vou precisar de mais três carros. Nossa, que ótimo, então. Ó, eu tô com uma bebida lá que tá com desconto muito bom. Você vai querer ideia, ó? Ó, nesse ponto de qualidade, eu vou querer sim. Ó, pode ter certeza que é de qualidade, tá? E eu acho que vai aumentar muito as suas clientes, porque eu percebi que você tem vendido muito. Então, você tá pedindo muita mercadoria, né? E, por isso, eu tenho certeza que vai querer ser muito as suas vendas. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso, tá? Porque você é uma mulher muito esforçada. Essa mulherzinha não me dá. Ela tava barrendo aqui a porta. E agora ela tá atendendo o fornecedor. Ela deve estar dando de cima dele também, né? Pode ser. Ou ela é gerente aqui desse estabelecimento. Eu vou ter que contar isso pra minha amiga. Muito obrigada pelas palavras e tão lutado pra dar meu melhor. Não, tudo bem. Olha, eu tenho que ir lá separar as mercadorias, tá? Tranquilo. Eu vou organizando as coisas, separando os cascos. Até quando você vier da próxima vez, é só levar. Eu vou fazer o seguinte, tá? Já que as coisas estão lá no caminhão, eu vou pegar uma bebida pra você experimentar. Já, já eu vou. Esse novo fornecedor eu vou lucrar bastante. Minha empresa vai ser um sucesso. Vou organizar aqui pra quando ele voltar, tá tudo pronto. Amiga, onde é que você tava? Eu tô te procurando. Eu também tava te procurando. Você não sabe o que eu descobri. Você foi no banheiro e demorou. Mas conta aí o que você descobriu. Você acredita que aquela barredorazinha que fica aqui disfarçando, barrendo e tudo é gerente desse estabelecimento. Eu peguei ela de conversa com o fornecedor que tava entregando bebidas. E com tudo isso, você sabe que ele pudesse precisar de uma grande bagagem. Porque agora tem gerente do estabelecimento. Você não pode ser a gerente. Mas também ainda não se preocupa não. Que disso aí eu vou cuidar. Logo, logo eu vou pegar o cargo dela. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que não é uma coisa que você achou não, viu? Porque pela forma que ela atendeu ele é uma pessoa que sabe conversar bem e atender o cliente. Ai, minha filha, a única insegura aqui é você. Eu me garanto. Eu insegura? Querida, eu só tenho o pé no chão. Diferente de você que tá achando que vai chegar pra fazer um teste com a amareira e já vai virar gerente. Mas eu só não tô te entendendo. Você é amiga ou inimiga? Você é minha amiga e você devia estar me apoiando. O que é isso? Hum, eu sou amiga mesmo. Mas parece que eu sou mais amiga sim do que você de mim. Por que você veio falar que eu não me garanto? Eu não tive que te alfimentar mesmo. Amiga, não vamos ficar brigando. Vamos focar. Focar em tirar esse cargo dessa loira numa bigóia. Nossa. Ih, Alana, você gostou? Olha, eu queria falar com você uma coisa. Por que a gente não combina algo? Sei lá, vamos sair de se conhecer melhor. Então, é nesse exato momento eu tô a trabalho e acabou de chegar ao cliente. Desculpa. Ah, não, tá tudo bem. Não precisa se desculpar, tá? Eu entendo. Vai lá. Além de ser uma ótima pessoa, você também vai ser um atendente também. Então, pode ficar à vontade. Vai lá atender o cliente. Ei, você aí? Oi, só um momento. Vem aqui, eu tô te chamando. É, aí, tá vendo? Eu tenho que vender. Segura aqui, por favor. Fica à vontade, tá? Oi, meu amor. Como que eu posso te ajudar? Ai, meu Deus. Olha, moça. Eu só quero saber que horas vai chegar o dono desse lugar. Ah, sim. Mas qual é a necessidade de falar com o dono do lugar? Ai, meu Deus, garota. Você é sonsa. Pra que você quer saber o que eu quero falar com o dono? Se você não sabe, eu mandei o meu currículo pela internet pra concorrer à baga de camarida. Mas, pensando bem, eu quero ser a gerente desse local. Ah, entendi. Você precisa aguardar, tá bom? Porque a entrevista não é nesse exato momento. O que você falou aí, garotinha? Aguardar? Não, meu amor, não. O meu currículo é muito extenso pra mim ficar aguardando aqui. Olha, se você não sabe, já todas as entrevistas estão no horário correto. Não adianta o seu currículo ser impecável se você quer entregar antes do horário. Deixa eu só te falar uma coisa. Para de ser atrevida. Quem é você pra falar o que eu tenho ou não tenho que fazer? Só te fiz uma pergunta que você devia ter me respondido, ó. Há muito tempo. Olha, se eu fosse você, tomava mais cuidado com as suas palavras. Porque, pelo menos, você não me conhece, né? Bem, eu sei quem você é. Você é a barredora desse estabelecimento que fica pagando aí de gerente pra atender os fornecedores. Mas eu sei que você só suja a imagem desse local. É, então, moça, você tá me julgando errado. Porque aqui o que você avalia é o atendimento, a forma que você atende um cliente. E não os cargos, entendeu? Porque o respeito está em primeiro lugar. Menina, só, moça, deixa eu só te falar uma coisa. Quando eu me tornar gerente desse local, eu quero ver se você vai ficar com essa arrogância que você tá. Tá bom, querida? João, mas o fato foi vendido, meu querido. Sim, às vezes não foi muito doce. João, observa isso aqui comigo. Esse mês que entrou, nós conseguimos bater todas as metas da empresa. Cara, tá top de linha. Tô gostando muito, viu? É, eu quero ver quando que eu vou começar a receber a mais. Olha, João, vou te falar uma coisa. Eu não tenho nada que reclamar, sabe por quê? Eu tô ganhando muito bem, super bem mesmo. Tô comprando a minha casa, um carrão top de linha. Então, vou falar pra você, viu? Não tem nada de que reclamar dessa empresa. É, por maior, eu tenho que concordar com você. A dona desse estabelecimento, ela não para. Ela anda, vai, limpa, joga o lixo. Ela sempre tá fazendo alguma coisa. Olha, João, desde quando a dona desse estabelecimento, ela assumiu a frente, eu vou te falar um negócio. Ela tem maturado super, mas super bem mesmo. Mas vamos resumir essa conversa nossa aqui? Vamos voltar ao trabalho, beleza? Gente, tem um notício muito triste pra vocês agora. Mas o que foi que aconteceu? Que o faturamento dobrou 100%. O quê? Mas que beleza, caramba! Tem paz mal no coração, o país não, viu? Só tava era brincando com vocês, era essa brincadeira. Cadeira mesmo, hein? É, moço, com licença, eu posso ter uma palavrinha pra você? Pode sim, moço, o que você tá precisando? Quando eu vi aqui, o senhor é o administrador da empresa, né? Eu tô aqui pra uma entrevista. Sim, eu sou administrador da empresa. Nossa, fico feliz. Prazer, Danielsa. Prazer, Arlindo. Lindo, né? Prazer, Arlindo. Então, eu enviei meu currículo pra poder concorrer à vaga de camareira, mas pensando bem, eu acho que eu posso ser a gerente daqui. Ah, sim, você veio pra entrevista? Pois é, minha filha também é a dona do estabelecimento. A sua entrevista é com ela. O quê? Sim, ela é a dona. Agora eu tenho que me retirar. Meu Deus, eu não acredito nisso. Moça, com licença, eu queria que a gente pedisse desculpas pela forma que eu te tratei hoje mais cedo. Eu acabei de descobrir que você quer me entrevistar. Ah, agora que você descobriu que eu vou fazer a entrevista, você quer pedir desculpas? Olha, a maneira que você me tratou não se trata ninguém. Mas eu posso me explicar. Eu tô passando por um problema, sabe? E a forma que eu te tratei foi um espelho disso. Todo mundo passa por momentos difíceis, entendeu? Mas isso não é justitativo pra ficar maltratando os outros igual você fez. Sim, moça. Eu sei que eu fui errada. Olha, você me vê barriga, organizando as coisas aqui. Isso não significa que eu não sou menos ou mais do que qualquer outra pessoa, entendeu? Quer ser dona, não dar o direito de maltratar ou humilhar outras pessoas, entendeu? E sim, respeitar o próximo. Sim, eu sei que eu fui errada. Mas por favor, me dá uma outra chance, senão vai se arrepender. É, não. O que você me demonstrou hoje, me mostrou o quanto você maltrataria meus clientes, entendeu? E eu não posso permitir isso no meu estabelecimento. Mas eu espero que você leve isso pra você como uma lição e seja melhor como pessoa. Não, eu não acredito. Eu fiz tudo errado.